Estamos de volta dentro do seu Sertão Alerta para todo o planeta através do www.diariodosertão.com.br Barra TV Olha, já estamos recebendo aqui em nossos estúdios Wagner Breckenfelder Wagner, seja bem-vindo ao Sertão Alerta, é um prazer enorme estar recebendo você Nessa tarde maravilhosa, sexta-feira E falando a isso, um pouco aí, você está em João Pessoa no caso, né Wagner? Você está morando em João Pessoa, né Wagner? Boa tarde a todos que assistem o Diário do Sertão Teve o Diário do Sertão, moro em João Pessoa há 26 anos Mas amo a São João Ah sim, tenho uma ligação muito nativista com a minha terra, entendeu? Até porque ela me deu tudo, entendeu? E meu avô que nos criou Então a gente tem uma relação muito fraterna, muito ligada à terra, entendeu? Então o sentimento nativista sempre fala mais alto E mesmo morando em João Pessoa, mas nunca esqueci a minha terra Passei 120 dias agora ausente Porque me submeti a uma cirurgia em São Paulo E tivemos que fazer um bom período aí fora do ringue, né? Mas graças a Deus estamos aí voltando, voltando bem E sempre visitando a terrinha Wagner, você foi candidato a quem em São João do Rio do Peixe? Na realidade, viu, Anjo? Meu avô foi prefeito de São João do Rio do Peixe na década de 50 Eu tenho vários familiares envolvidos na política E terminou que, a gente morando em João Pessoa E a gente vendo que havia um continuismo desde 68 Que sempre os candidatos eram os mesmos Eram duas famílias se revezando no poder E eu, inclusive a minha família, aliado desses grupos E a gente viu que era hora de criar uma terceira via Para que a população tivesse a oportunidade De ter à frente da gestão do município um nome novo E foi isso que eu fiz em 2004 Lançamos uma pré-candidatura Foi quando lançou aí a dobradinha Eu e o Ayrton, o atual prefeito E eu era candidato E ele a vice Eu tinha na época 17%, ele tinha dois Mas pelo fato de eu morar em João Pessoa Minha ausência, eu achei por bem Inverter a chapa e me candidatei como vice Mas mais com esse objetivo De uma mudança, né? De um nome novo Saindo daquele ciclo vicioso Um ciclo que já estava há décadas Comandando as candidaturas E aí implantamos essa terceira via E terminou tendo sucesso agora em 2012 Quando você fala agora no sucesso em 2012 Você ainda é aliado do prefeito atual? Não, o que é que ocorre? Após o insucesso eleitoral em 2004 e 2008 Nós tivemos sucesso agora em 2012 Então foi uma terceira candidatura do prefeito atual Ayrton E terminou sendo bem sucedido e ganhou bem A população realmente deu uma resposta Exatamente aquela gangorra Como eu estava comentando há pouco tempo E terminou que o prefeito ganhando, ganhando bem Com dois mil votos de maioria Foi uma eleição realmente consagradora Mas aí, diante de alguns fatos Já do conhecimento da população Terminou que havia um rompimento nosso com ele Antes da posse Exatamente por essas posturas viciosas Viciadas Que a gente vem contestando há bastante tempo E terminou que eu Preferindo deixar O prefeito à vontade E gerir o município Sem a nossa Anuência Sem o nosso compartilhamento Então eu preferia assim Tem um sobrinho nosso que elegeu o vereador Eu preferia exatamente ficar no meu canto de uma pessoa E aí fazer um movimento De oposição na minha terra Entendeu? Para que São João Tivesse Alguém Mais uma vez Falando Cobrando Exigindo E fazendo O que a cidade tem melhorias Nas políticas Públicas mais diversas Quando você fala assim Vícios Que tipo de vício você Você notou que o atual prefeito Tinha das antigas administrações Primeiro a política Nordestina Você sabe que ela é muito patrimonialista Ela termina sendo assim Muito familiar Aonde campeia o nepotismo O protecionismo O conluio O nepotismo Enfim A gente percebe isso São verdadeiros feudos O sujeito ganha eleição E quando ganha eleição Assume a prefeitura E o que ele faz? Exatamente começa A formar o seu secretariado Com parentes e amigos Esquecendo a meritocracia Então eu sempre contestei isso Infelizmente com a mudança Que a gente vinha pregando Há bastante tempo A gente termina Apesar do nome novo Mas as pratas são velhas Então veio uma série de fatores Que para mim hoje está sendo assim E contribuíram para esse fracasso Para essa situação Deprimente Porque passa o nosso município Uma situação vergonhosa São várias ocorrências Que está levando o prefeito A prática da improbidade administrativa Enfim Uma série de irregularidades Que só envergonham o meu município A gente recebe vários e-mails As pessoas denunciando Às vezes não se identificam Mas quando você vai notar Vai ir ao fundo Da memória Ver realmente Tem um fundo de verdade Mesmo as pessoas Não querendo aparecer Eu estava vendo aqui Uma denúncia Justamente de uma questão De uma pessoa Que recebe um salário Mas o salário não fica Com o funcionário O salário é de reachado Como é que funciona Essa questão lá? Muito séria essa questão Veja bem Muitas vezes o prefeito Na ânsia de se eternizar no poder Ele não consegue empregar Todos os seus aliados Porque ele termina prometendo Muito na campanha Entendeu? E quando chega no poder Ele não tem como Porque a prefeitura Não tem como dar emprego A todo mundo O que ele faz? Ele começa Aquela prática já O incida a dividir salários Que é crime Que é crime, lógico Ninguém pode ganhar Um salário mínimo Ainda mais ganhar E ser forçado A dividir com alguém Então uma determinada Funcionária Prestadora de serviço Ganhava 911 reais Era obrigada A devolver Parte à primeira dama Do município Está aí uma escritura Pública passada Em cartório Tem inclusive Uma gravação Entendeu? Estamos denunciando Isso à imprensa Paraibana Denunciando ao Ministério Público Vamos entrar Uma ação civil pública E a funcionária Terminou E sendo ameaçada Para retirar Essa reclamação Ela não retirou E está aí o resultado Foi demitida E tem uma gravação Isso sendo comandado Dentro de uma empresa Do grupo empresarial Do prefeito Então veja bem E coisa grave Ela faz a denúncia Recebia 911 reais E ficava com 300 reais Então é preciso Que o prefeito E ela trabalhando E trabalhando E o prefeito se explique E dizem E tem vários casos É preciso que o prefeito Se explique E diga para que era esse dinheiro E era devolvido para quem Então isso é um dos casos É exemplo de outros Deu Anjo Temos vários casos Por exemplo A questão das licitações A lei 8666 Que trata das licitações públicas Que veio para dar transparência Para dar um tratamento Isonômico A todos os participantes Em São João Ela veio exatamente Para fazer o caminho inverso Então o sujeito Ganha a licitação Sem concorrente Então não foge totalmente Os critérios Da concorrência pública Por exemplo Tem um caso aí De um comerciante lá O senhor chamado Everaldo Do Mercadinho Bons Amigos Super Amigos Coisa assim Ele já ganhou aí Nesses meses 1 milhão e 600 mil De fornecimento De merenda Você vê como Cria-se uma relação De compadrio Muito prejudicial As finanças do município Nós tivemos o cuidado Hoje Primeiro que o prefeito Ele tentou esconder Essas licitações Esse processo licitatório Para não chegar ao conhecimento Da oposição Nem da população Nós tivemos que entrar Na justiça Para o juiz Para o juiz Obrigar O prefeito A Expor A oposição Ter acesso A essa aí Que é uma coisa pública Pública A lei da transparência O prefeito É obrigado Estar em tempo real Com as suas despesas E etc Mas até enfim Depois de um bom tempo Conseguimos Ter em mãos Essas licitações Então 1 milhão e 600 mil Para esse comerciante O que é que ocorre Esse comerciante Ganha a licitação Sem concorrência Não fizeram sequer Uma pesquisa de mercado Dos produtos A serem fornecidos Para a rede escolar Do município Seja da pré escola Do primeiro grau E etc Como nós sabemos O prefeito E o irmão Eles tem um comércio Atacadista E são muito fortes Na Paraíba Então esse comerciante Que é amigo do prefeito E cliente do irmão Do prefeito Então ele ganhou a licitação Sozinho 1 milhão e 600 Sem concorrente Num pregão Então exemplo Na licitação Ele coloca Que os Os gêneros alimentícios A serem fornecidos A rede escolar Tem que ser produto X Por exemplo Um arroz Odete Que é exclusivo Do armazém Galdino Tem que ser E o arroz A ser fornecido A merenda O arroz O macarrão O açúcar Odete É uma coisa absurda E pior Só dá Odete Entendeu É a administração Odete Então pior Pior é o seguinte Eu consegui hoje No mercado cedo Eu cheguei de uma pessoa Ontem à noite E depois de um bom tempo Fui a um mercado local E comprei um determinado produto A 1,90 Esse produto está sendo fornecido A prefeitura Por 2,30 Isso é só um item Entendeu Então o macarrão Por exemplo É uma coisa super faturada E porque na licitação Se compra por mais barato E bem mais barato Entendeu Desde que tenha concorrência E casos que não houve Entendeu Foi um caso inédito Então isso aí Então o super faturamento O conluio O apadrinhamento Entendeu Para que alguém Esteja ganhando Ele é muito presente As provas são assim Sabe Incontestáveis Então é preciso Que o prefeito Venha se explicar A população Entendeu Porque a coisa é grave Isso está trazendo Um prejuízo enorme À população Outro detalhe É o caso Por exemplo Do fornecimento Do combustível Uma cidade Como São João do Rio do Peixe Pobre Município pequeno Onde a gente sabe Que o dinheiro hoje Ele é escasso O município depende Literalmente Do FPM E do ICMS O prefeito está gastando Nos últimos seis meses Em média 90, 86 mil 90 mil De gasolina Pior Nos últimos três meses Foi em torno de 110 mil reais 107, 105 mil É muita gasolina Para um município tão pequeno Muita gasolina Pior Esse combustível Está sendo comprado Num posto de gasolina Lá perto do Iraúna A 5 quilômetros Por que está sendo comprado Lá Porque esse posto É de uma prima Do prefeito Quer dizer que o posto Fica na cidade do Iraúna Não, fica na cidade No município de São João do Rio do Peixe Porque é lá na Bandar Isso Na Bandar É a município de São João Dá 15 quilômetros Então imagina Por quanto sai Essa gasolina Além de estar sendo comprado A 3 e 30 Nós temos Em Cajazeira A 2 e 80 Temos em Souza A 2 e 70 Uma guerra Então você vê Além da distância O sujeito pega Por exemplo Olha o prefeito Estou precisando de uma gasolina Para levar a minha família Ao médico O senhor não dá Ambulância está quebrado O prefeito dá 10 litros de gasolina No exemplo O sujeito tem que ir lá Anda 30 quilômetros Para vir para Cajazeira Já gastou o combustível Não, já gastou Não sei quanto está saindo A falta de bom senso E nós temos em São João do Rio do Peixe Essa dita combustível Sendo vendida a 3 reais E temos 3 postos De combustível Dentro da cidade São João do Rio do Peixe Mas por que ele optou Pelo posto Porque é de um parente E com certeza A propina está falando mais alto A gasolina está saindo por cento Já em valor de face 10% mais caro Então são essas coisas Que a gente tem que combater Por amor à terra Entendeu? Não é preocupado em ser candidato Porque eu nem político sou Apenas estou lá Porque você termina participando da política Eu gosto até Para poder o dinheiro aparecer Entendeu? Então é uma série de desmando Você não sabe onde isso vai parar Como é que você está vendo agora São João voltou à tona Mais uma vez De uma forma negativa Foi a perca aí Da companhia Da sede da companhia Da polícia militar Não foi falta também Do prefeito estar em cima Do governador Porque há pouco tempo atrás Eu até conversava com o prefeito Ele não sei se ele apoia o governador Mas ao mesmo tempo Ele não julgava o governador E o governador parece Só estar trazendo presente de grego Para a cidade de São João do Rio do Peixe Porque teve também Um fechamento Da coletoria Coletoria E também a não vinda Da doutora Do INSS Do INSS O que é que ocorre? O que eu entendo e compreendo de política É quem está necessitando Se ajoelha Quem está precisando E ainda mais um prefeito De uma cidade pequena Ele depende do governo do estado Depende do governo federal Então o que é que ocorre? Por conta de uma história De um valor Que dizem E prometeram ao município Para o hospital O prefeito começou a jogar a população Contra o governador O governador não gostou Vem agora essa história Da polícia militar O vereador Luiz Claudinho Que é presidente da câmara Ah, senhor Presidente da câmara Sócio do Tantan Do Tantan Pires Que é o homem Mentor de estudo É o homem que Tem uma mente muito aguçada É um esperto Estão hoje comandando O título de Persona não grata ao governador Vocês vejam E maluquice Não, é maluquice Eu digo isso Porque eu não quero defender o governador Porque eu não tenho o menor interesse Em votar nesse governador Entendeu? Dificilmente Eu acho que Com certeza Eu não votaria no governador Porque eu não tenho Nenhuma simpatia por ele Entendeu? Então eu tenho a legitimidade Para dizer isso aqui Não sei nem Isso não prejudica a cidade É aí onde eu quero chegar Então pelo discurso político Uma briga Que não leva a nada Prejudica a população Termina o que? Um vereador Comandado pelo irmão do prefeito Um título de persona não grata Prejudicando o município Quer dizer É um discurso político E é intolerável isso A população não pode pagar um preço Pelo capricho pessoal Do prefeito Do irmão E do Luiz Claudino Entendeu? E chegar a esse ponto Ora Qual é Qual é a solução para isso? Penso eu Nesse momento Juntar Toda a população Fazer um movimento apolítico Está certo? Sem discurso político Entendeu? E fazer um movimento No sentido de cobrar Do governador Uma resposta Uma solução para esse problema Eu não vejo outro sentido Mas começa-se a fazer Um discurso Dando uma divita Para o que? Angariar votos Quer dizer Aí onde está o erro A solução é essa Não tem outra É o caso do hospital Por exemplo Eu tenho dito que o hospital De São João Falta de falta de ação política conjunta Falta de prestígio político Falta de uma ação Impessoal Falta de interesse coletivo De políticas públicas Onde a população esteja sempre Acima de qualquer interesse pessoal Entendeu? Então o erro é esse O erro é esse Entendeu? Está chegando Está chegando Uma eleição Eleição do próximo Para governador Alguém tem interesse Nessa briga E começa exatamente Cultivar Alimentar Essa briga E mostrando o que? Tito pessoal não grata O governador O que? O município vai ganhar Com isso? Nada Nós sabemos que o governador Tem um estilo diferente É um homem que gosta De peitar Não importa É um cara E todo mundo sabe Da briga que ele teve Com a TV Globo da Paraíba Entendeu? Então é um homem que Na realidade Ele não Não tem Limites Ele é uma figura Que nesse aspecto Ele não se preocupa E pega a briga Ora se ele vai estar Preocupado com o prefeito Não vai estar Não é verdade? Então eu vejo por aí Entendeu? Enquanto não repensar isso Essa relação Prefeito Governador do estado Nós vamos ter Prejuízo Companhia Dizem Eu não vi ainda O processo Companhia militar Adutora Está tirando Nova Laguna Quando a gente fala em adutora São João está passando Por duas principais cidades Entre os 223 municípios De estado da Paraíba São João praticamente Agonizou Durante vários Tempos aí Inclusive eu fiz várias matérias Com protestos Inclusive tem um áudio Aqui de uma criança Que deu uma lição de moral No prefeito Ao governador Uma criança lá De São João do Rio do Peixe Que foi até destaque Nas redes sociais Os açudes De São João do Rio do Peixe Não poderia nesse momento Estar recebendo melhoramento Já que o prefeito Tem essa oportunidade Já que está vindo Uma quadra invernosa Para acumular mais água O que está sendo feito Para combater a sede Lá na cidade de São João Para acumular água Nada A indústria do carro-pipa É a indústria do carro-pipa Você sabe quantos carro-pipa Tem hoje em São João do Peixe 45 me parece Alguém está ganhando Ó O carro-pipa É 13 mil por mês 10, 12, 7, 8 Dependendo Da sua capacidade Entendeu Então veja Isso é um absurdo Está se gastando Por mês em São João do Peixe Com carro-pipa Em torno de 600, 500 mil reais Você tem uma ideia Eu patrocinei Uma determinada unidade A perfuração De um poço artesiano Gastei 3 mil reais O poço deu uma vazão De 7.500 litros hora A senhora Comprou lá uma bomba 1.500 Aí 2.000 E instalou a bomba Está lá funcionando Uns 5 mil reais Então veja bem No lugar de se ter Uma política pública Para se resolver o problema Não definitivo Mas pelo menos de imediato Perfuração de poço Ele vai para o carro-pipa Porque o carro-pipa Termina beneficiando alguém Entendeu Como é a história E o empresário Ele não é bobo Ele vai buscar essa oportunidade Algo de lá Não se entrega de onde? De Coremas também? Coremas Veja que absurdo Que fica mais distante Mais caro Não, são Deve dar o que? 170 quilômetros É um absurdo Isso é uma inconsequência É uma falta de irracionalidade Que eu nunca vi Fere o princípio Da economicidade Sabe Da eficiência Na gestão pública Entendeu Então Voltando à questão Da água Se refere A adutora Nós temos Primeiro Um cinturão Nas redondezas Do município Se você considerar Ao norte Nós temos Capivara Que é exatamente Lá Nas proximidades Da nascente Do Rio Do Peixe Que passa Por todo O município Do Peixe Você tem Mais adiante Pilões Que hoje está Comprometido Temos aqui Na parte oeste Considerar assim Lagoa do Arroz Que tem Na realidade Uma reserva Considerável Então você tem Como resolver O problema De São João Essa adutora Emergencial De Lagoa do Arroz Era a solução Mas vem aí Há dois anos Capengando Brigando Eu que trago Eu que tenho direito Eu tenho um prestígio Para trazer Se faz discurso Já resolvemos Adutora E nada Porque amigo anjo Há com certeza Uma política Personalista Entendeu Literalmente Destinada A indústria Do carro pinto Essa é a verdade Entendeu Enquanto não se pensar Numa política Mais eficiente Para resolver O plano definitivo Por enquanto De imediato Pensa perfuração De poços Nós temos Um lençol freado Com água em abundância Em São João do Peixe Entendeu E em seguida Tentar solucionar Essa adutora No próximo ano Como é que está A infraestrutura De São João do Peixe Continua a mesma Ou o prefeito Conseguiu mudar Alguma coisa Não Está se fazendo Hoje Isso é um ponto Positivo Desgotamento sanitário Vem da gestão Anterior Isso é uma coisa É louvável Entendeu Eu penso que É uma obra Me parece em torno De 11 milhões De reais Foram duas etapas Parece que a primeira Etapa já foi concluída Está na segunda etapa Isso realmente é muito É uma notícia Boa No leito do rio Consequentemente Vai agora Para uma estação De tratamento Então isso é O lado positivo Já foi resolvido Aquele problema Naquelas residências Eu lembro que eu fiz A primeira matéria Aqui do Certo Anleto Foi justamente Umas casas lá O pessoal já estava Quatro meses O prefeito estava No mandato E o pessoal ainda Com a laparina Já foi resolvido Esse problema lá Foi porque a pressão Foi muito grande A população se organizou Exatamente o conjunto Tassílio Pereira Na saída Para virar uma Mais infraestrutura Lá Não é zero Esgoto a céu aberto A população está reclamando Bastante Entendeu Porque parece Que a obra De infraestrutura Não dá voto Entendeu Agora dá a propina Não é verdade Então ele não tem Muito interesse Ela não é visível Mas você não sabe O prefeito Quando ele investe Dizem Tem um estudo Quando se investe Um real Em saneamento O público Você está economizando Três reais Na saúde Entendeu Então isso é importante Deus soube E até mais Mas vou ficar por aí Então o prefeito Que foi inteligente Ele investe Exatamente o saneamento Então além Daquele problema Tem vários outros O prefeito pegou Uma praça Não consegue concluir Uma praça Na central É o cartão postal Do município Da cidade É uma creche Até hoje Interminável Tem uma estação De tratamento Um equipamento Vamos dizer assim No Brejo das Freiras Onde a água Lá Há uma incidência Enorme de flúor Acima dos padrões Permitidos Do Ministério da Saúde Que é permitido Em torno de 1.5 Miligrama Por litro Então lá Essa água Chega a 5.3 O flúor é bom Mas não em excesso Como é o caso Lá de São João Do Peixe Lá de Brejo das Freiras Esse equipamento Fora colocado Na administração anterior Junto com a universidade São João São João Ganhou até um prêmio Você sabe o que aconteceu O prefeito Desativou E pamenta cariço Porque alegando Que dá um desfecho Mensal de 1.500 reais Para beneficiar 130 famílias Então nós estamos No fundo do poço Minha cidade Infelizmente O prefeito Perdeu o foco Ele perdeu a noção Do que é uma gestão Focada No que é o melhor Para a população Não consegue Gerir o carro-pipa São João É uma confusão Generalizada Com relação A distribuição de água Se refere a carro-pipa Entendeu Então ele não consegue Fazer isso Então é uma tristeza A gente tem cobrado Bastante Entendeu Eu mesmo morando De uma pessoa Quando vem eu cobro Visita uma raiva Ou outra Porque eu acho Que eu tenho que fazer Exercer esse papel E muitas pessoas Me cobrem E a gente Graças a Deus Pode fazer isso Então eu tenho feito Mas realmente É um desgaste É uma catástrofe Wagner Política se aproximando Vem agora A política do estado Governo do estado Deputado federal Vem Senadores Vem tudo isso Como é que anda Hoje a sua vida Política na questão Hoje você apoia O governador Ricardo Coutinho Ou qual a ala Que você hoje está Não, veja bem Eu Eu Você foi secretário Foi, nós fomos Presidentes da companhia Dóquia Paraíso Que fez maravilha Porque as duas emissoras Graças a Deus Eu estou te parabenizando Assim porque Eu sempre escuto As emissoras de rádio E sempre Wagner Breckenfeld Foi a sua história Mas sempre estava Na mídia Contando E conseguiu resgatar Uma coisa Que estava praticamente perdida Com certeza Foi uma instituição Que vivia assim Sabe Numa situação deficitária E aí nós conseguimos Virar essa página Se tornou uma instituição Superavitária E foi uma coisa belíssima Uma experiência muito bacana Na minha vida Sabe Foram dois anos assim Que eu Lógico que foram Muitas coisas Que eu Do ponto de vista Particular Porque eu deixei O meu negócio na empresa Para me dedicar ao porto Mas valeu a pena Porque foi uma experiência Hoje quem está lá É a Alain Não, é a Alain É o Ibo Jacome Que até o pai dele É de Cajazeiras Um rapaz inteligente E está dando Cuidado do trabalho Agora o vice É de Cajazeiras Que é o Arlar Não, o vice É o Antônio Ricardo Que é irmão de Deca Sim, o Antônio Ricardo É esse Ele é o vice-presidente Um menino bom Um cara muito dedicado Entendeu Estava fazendo Uma boa administração Bom Então O que eu vejo É o seguinte Eu sou Em João Pessoa Polito Sabe Lá eu tenho meus negócios Eu sou vice-presidente Do sindicato Da Constituição Civil De João Pessoa Então a gente lá no sindicato Tem uma política Mais voltada Na área Na cadeia produtiva Da urção Então a gente tem Uma conduta lá De ficar A político Nesse aspecto Da militância Mas como eu Tenho um primo Um parente Muito próximo Um amigo Que é deputado federal Foi senador E agora está vendo aí Que no caso O Wilson Santiago Que é neto De Bernardino Batista E eu sou neto De Sr. Alexandre Então eram dois primos E Bernardino Batista Era presidente Da Câmara de São João Meu avô era prefeito Então ficou essa relação Sabe Parenteste De amizade Muito boa Então eu termino Que eu Dado esse parenteste Sou muito fiel E gosto muito De preservar Essa relação familiar Eu tenho um compromisso Com o Wilson Santiago Entendeu Estou aguardando Seu posicionamento Mas eu não sei ainda O que vou fazer Sabe Eu sinceramente Não sei Vejo Nós temos poucas opções Veneziano Vital do Rego Ricardo Coutinho O blocão João Pessoa Você acredita na candidatura De Castro? Ora sim Ora não Sabe Ele deixa às vezes Certeza Ora deixa dúvida Na hora que ele manda O pessoal falar E depois desaparece Então ele realmente Não sei qual é a dele hoje Eu dizia até pouco tempo Que ele era candidatista Hoje eu tenho minhas dúvidas Entendeu Mas vamos esperar Então só o ano que entra Eu devo me posicionar Na minha cidade Entendeu O que vou votar Em quem vou votar Mas está muito cedo ainda Terminou a política de São João Ou do governo do estado Vá a política municipal Porque na Paraíba é o seguinte Terminou uma É verdade Já começa a outra É verdade Wagner vai estar preparado aí Para disputar uma campanha litoral Vou dar Olha Ou já está preparado Sempre estive Porque na minha terra Eu não cedo não abro mão Dessa militância Sabe Dessa coisa do comício Da carriata Da passeata Porque eu gosto Na minha terra eu não cedo Eu digo aos amigos lá Em uma pessoa Eu digo olha Me convidem para aniversário Para casamento Mas se tiver um comício São João do Peixe Eu vou para o comício São João do Peixe Porque eu gosto Me faz bem Entendeu Eu me sinto bem na minha terra Coitado Mas eu sempre estou preparado A oposição está fortalecida em São João? Veja bem Eu tenho uns amigos E a oposição que tem outro grupo lá O São João tem três grupos? É da oposição Acho que tem Zenilton E tem o seu grupo Tem o Lavoisier E eu tenho uns amigos lá Um grupo nosso também Mas são quatro grupos Não Quando o prefeito Se você tiver o prefeito O Zé Aldemir Tratando de um grupo Você tem o nosso grupo E tem Zenilton E o Lavoisier Andando se coligando Então a oposição São João hoje Tem a gente Uns amigos Tem o Lavoisier Ex-prefeito E está ausente Mas me parece Para a oposição também E Zenilton Que está mais calado Tem dito Que não vai participar Mais de eleição Coitado Mas eu não sei 2014 está longe ainda Vai dar Mas Lhe digo uma coisa Eu vou dar a minha contribuição Não sei como O povo que vai escolher Vai decidir Entendeu Mas Sempre quero estar Muita saúde Acima de tudo De um a dez Você daria quanto Para a administração Do prefeito É Lavoisier Não Ayrton Pires Olha É difícil Nessa escala Você escolher um número Entendeu Porque se fosse dez negativo Eu iria para dez negativo Como não é É de um a dez Eu vou dar dois Dois né Wagner Prazer receber você aqui E eu queria que você deixasse aí Sua mensagem aí Para todos Da cidade de São João do Rio do Peixe Que nesse momento nos assiste A gente sabe Nossa audiência Nesse momento São João é muito forte De todo o interior da Paraíba Todo o estado da Paraíba Porque onde tem A TV Diário do Sertão O pessoal agora quer saber Das notícias Do Sertão E tem esse canal E deixar o espaço E dizer que foi um prazer Receber você E deixar o espaço Se você quiser deixar Outra Outras considerações O espaço é seu Obrigado a você Péter Enfim A todos que fazem A TV Diário do Sertão Eu sou admirador Desse pioneirismo De Péter É um cara batalhador Brigando Lutando Com esse Seu Seu pioneirismo Então isso é bacana Eu torço muito Acompanho o Diário do Sertão Lá em João Pessoa A gente tem uns amigos A gente diz Como é E o Diário do Sertão Consegue Nessa audiência Tão grande na Paraíba Então demonstra Exatamente a competência E eficiência De vocês Então torço bastante Acho que vocês prestam Um grande serviço A Paraíba Penso que Péter Daqui a pouco Cajazeira vai ficar pequeno Eu tenho dito ele já várias vezes Entendeu? Ele tem que pensar Num espaço maior Numa situação Onde ele é mais Mais visto Vamos dizer assim Então ele tem que pensar nisso Mais cedo ou mais tarde E daqui a pouco Termina sendo engolido Então o Péter Vai chegar um momento Que ele tem que pensar Numa coisa maior Porque ele tem competência Para isso Esse pioneirismo dele É uma coisa realmente fantástica Desejar a todos aí Um bom 2013 De 2014 De muita luz Muita paz Muita felicidade Pedir aos gestores públicos Que tenham juízo E roubem menos Pedir a população Que grite Que fale Que grite Que fale Que cobre A população não pode ficar omissa Porque se ela Aquela história Quem cala Consente Então a população tem que ir à rua Brigar e lutar pelos seus direitos Porque afinal de contas O dinheiro é nosso O dinheiro é público É revestido em bens Para a população Então a população tem que ficar atenta A esses gestores Que estão muito viciados Na roubadeira Então a você anjo Muita saúde Muita paz E a todos Que fazem o Diário do Sertão Vamos a um rápido intervalo comercial Daqui a pouco voltamos Com mais informações Dentro do seu Sertão Alerta